Rato é o principal garçom do São Paulo na atual temporada, com assistência para o gol de Lucas Moura na vitória por 3 a 0 contra Vasco na última quarta. O meio atacante superou seu companheiro e se isolou no topo do ranking. Logo em seu primeiro lance no jogo, após substituir Eric, Rato quase fez o gol, batendo o cruzado e exigindo boa defesa do goleiro Léo Jardim. Ele próprio foi para a cobrança do escanteio e jogou na cabeça de Lucas Moura, que subiu mais alto que a defesa do Vasco, para balançar as redes pela segunda vez. Rato e Lucas iniciaram a 30ª rodada do Brasileirão empatados no topo do ranking do São Paulo de jogadores com mais assistências na atual temporada. Mas com o passe para gol contra o Vasco, a camisa 27 do São Paulo conseguiu se isolar na liderança. Lucas, por sua vez, é o segundo jogador de São Paulo com mais participações em gols na temporada, com 12 gols e 7 assistências. Atrás somente de Caleri com 14 gols e 6 assistências e Luciano fecha o pódio com 16 gols e 2 assistências. Apesar de ser decisivo no ataque, Rato tem ganhado um concorrente de peso nessa reta final da temporada de São Paulo. Na última quarta, Eric foi o titular da equipe e saiu de campo como um dos destaques do jogo. O camisa 27, por sua vez, também fez valer os minutos recebidos com assistência para Lucas. O São Paulo voltou aos trabalhos no Estrela Barra Funda nesse sábado, mirando o compromisso do próximo dia 26 contra o Criciúma fora de casa pelo Brasileirão. A comissão técnica dividiu o elenco em dois grupos. Quem atuou por mais tempo na vitória da última quarta contra o Vasco fez um trabalho específico que misturou exercícios de mobilidade técnica e ativação de posse de bola e agilidade, além de um jogo em espaço reduzido. Por outro lado, além da atividade de mobilidade, ativação de posse de bola, o restante do elenco fez uma prática de transição em superioridade numérica, seguida de um coletivo de 11 contra 11 em campo inteiro. O time agora terá dois dias de folga e sua volta às atividades na terça. Quinto colocado com 50 pontos, o Tricolor viu a diferença para o Flamengo se manter em apenas um ponto, com a sequência da rodada, já que o atual 4 colocado perdeu para o Fluminense na última quinta. Zubeldia conquistou um feito importante na última quarta em Campinas. Pela primeira vez, desde que assumiu o comando de São Paulo, o técnico conseguiu uma vitória por três gols de diferença, mostrando que os tropeços recentes são páginas viradas. O último triunfo de São Paulo por três gols de diferença, até então, havia sido contra o Atlético Goaniense, sob o comando do auxiliar técnico Milton Cruz, após a demissão de Carpini. Zubeldia já havia aceitado a oferta de São Paulo, mas ainda não tinha assumido o comando da equipe. Com Zubeldia à beira do campo, o São Paulo conseguiu anotar três gols em quatro adversários, Corinthians, Bahia e Cobressal, e vitória Iáguia de Marabá. Mas, em todos esses jogos, acabou sofrendo um gol, saindo de campo com a vitória por 3 a 1. Contra o Vasco, entretanto, o sistema defensivo de São Paulo funcionou melhor. A única chance clara do adversário foi com o Filipe Coutinho, que saiu cara a cara com o goleiro Rafael, mas finalizou para fora. Aparentemente, o intervalo de 11 dias sem jogos, devido à data FIFA, fez muito bem para o elenco São Paulino. Agora, Zubeldia terá mais um longo período sem partidas oficiais, devido às disputas dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil e dos duelos de idas das semifinais da Libertadores. Serão dez dias para descansar e se preparar para o compromisso contra o Criciúma fora de casa no dia 26 de outubro.